Temos novo trailer, meu querido, é surto, é loucura, meu jovem, muita imagem, muita coisa nova da última parte de The Walking Dead, a parte 3, indícios sobre Rick Grimes, easter egg, Negan chegando na comunidade, se prepare que vem bomba, se você quer saber tudo sobre esse trailer, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala povo bonito que assiste, esse canal lindo chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês, bem animado aqui, mais uma análise de trailer, no caso teaser, podemos dizer, né, primeiro material da parte 3, com as primeiras cenas da parte 3 de The Walking Dead, dos últimos 8 episódios, e é o seguinte, eu quero dizer que esse é o grande momento que eu tava esperando pra poder anunciar e marcar uma data pra vocês. Anota aí, quinta-feira, isso mesmo, dia 14 de abril, esse é o dia, esse é um marco aqui no canal e no YouTube, o dia que eu vou postar aqui o maior vazamento que eu já trouxe sobre The Walking Dead até hoje, talvez o maior vazamento que vocês vão saber sobre esse final de The Walking Dead até hoje, fica ligado, dia 14, meio-dia, vamos direto pra essa análise aqui, sem enrolar, clica no like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, meu jovem, já tamo aqui com o trailer no ponto, com a primeiríssima imagem, sim, uma horda gigante aqui de zumbis, mas claro que eu preciso falar que além desse teaser trailer, podemos dizer, tem o sneak peek, que é um trecho do episódio 17 que saiu, tem um vídeo de bastidores dando prévias com novas imagens ainda, e também tem o primeiro teaser de Tales of the Walking Dead, tá tudo muito incrível, então vai ter muita análise. Mas vamos começar com isso aqui, dá uma olhada, ó, zumbis, sim, para aqui já. O que que significa esses zumbis de cara, meu querido? Isso aqui já parece muito uma estratégia que pode ser usada pra cima de Commonwealth, uma estratégia que Negan aprendeu com sussurradores e outros pra levar zumbis pra lá, e eu acredito nisso porque a gente viu um vazamento nesse sentido e esse trailer aborda muito o próprio Negan. Dá uma olhada, a gente vem aqui, parou, aqui meu querido, cenas de Griffin, justamente, pra quem acompanha aqui os vazamentos, gravações, eu tava nesse dia de gravações aqui, foi quando eles gravaram no Beco, vou trazer um vídeo analisando esse trailer só com spoilers, e aí a gente vai poder falar exatamente o que que vai acontecer aqui, mas de cara sim, aqui são os soldados procurando os personagens, os nossos sobreviventes, fora da comunidade, começa uma caçada agora, e a gente segue, ó, nesse outono, sim, ó, e de fundo, calma, né, eu falei por cima, mas tem a voz do Negan. Já já vou falar sobre essas vozes de fundo, vamos focar nas imagens primeiro. Aqui é a cena do Beco, como eu falei, justamente, Maggie e Daryl escondidos dos soldados, a treta tá pronta aqui, isso aqui vai dar uma loucura, só pra adiantar pra vocês, como eu tava nesse dia de gravações, eu consegui a confirmação, isso é cena do episódio 18, então sim, esse trailer tem um monte de cena diferente, parou aqui de novo, olha essa loucura, onde é isso, meu querido? Temos aqui sim, um zumbi preso por várias linhas fitas, olha isso, meu querido. De análise disso aqui, eu posso falar inicialmente pra vocês que isso aqui são umas tubulações subterrâneas, eu não sei exatamente se vai voltar no metrô ou alguma coisa assim, mas é isso. Vamos seguir, ó, a luta, olha isso aqui, meu jovem. Quem acompanha o canal sabe, She-Ra, de volta, a queridíssima, atrás da Carol. Pois é, meu jovem, essa cena, eu mostrei ela sendo gravada completa pra vocês no dia. Aqui não tem como eu não falar, não precisa nem ser spoiler pra você entender que os personagens que estão em Commonwealth, por causa dos que estão de fora, eles estão sendo procurados agora. O ponto é que muito provavelmente agora eles entram na lista negra de Commonwealth, porque os amigos deles lá fora fizeram coisa errada. Então tem meio que a galera que faz o serviço sujo, que é a She-Ra e aquele comparsa dela, estão indo atrás da galera. E nesse trailer a gente vai vendo mais, só que antes tem um ponto, vamos lá, ó. Parou aqui, Mercer, meu jovem, justamente, com quem que ele tá conversando aqui e onde que ele tá? Basicamente trata-se da zona de inserção de Commonwealth, onde eles fazem as entrevistas, interrogatórios. E sim, o Mercer tá entrevistando o Negan, porque o Negan tá iniciando uma entrada em Commonwealth. Voltando aqui no trailer, você vai ver o que que eles falam, ó. O Mercer começa perguntando quem que enviou ele, ó, dá uma escutada. Quem enviou você? Acho que você sabe quem me enviou. Meu querido, Negan sendo enviado pra Commonwealth pra ajudar a galera que tá lá correndo perigo agora. O Negan sendo um ponto crucial nesse momento, nessa parte 3. Eu também já tinha vazado pra vocês que o Negan vai estar em Commonwealth, inclusive o dia que eu encontrei o ator, ele tava gravando a cena lá. Mas o interessante de ver é que ele vai chegar, vai ter a primeira conversa e o contato com o Mercer. Eu duvido nada. Tomara demais que ele dê uma zoada na armadura dele, é um negócio que eu espero muito pra poder ver. Essa cena meio que indica pra gente que o Mercer deve ajudar a inserir ele, pra poder ajudar a galera. Porque o Mercer tá mais do lado do bem. Só que o Mercer fala que esse é o trabalho dele, ajudar o pessoal. Tipo, se o Negan não precisasse entrar lá. Mas vamos seguir que tem mais. Falando do pessoal que tá lá e o pessoal sendo perseguido. Dá uma olhada nisso. Bem aqui, ó. Parou. Olha isso aqui, meu jovem. Sim, Jerry e as crianças nas ruas de Commonwealth. Andando, andando rápido, né? Passos largos. Quando eles olham pra trás, quem que tá lá? A She-Ra e o comparsa dela, meu querido. Sim, atrás deles. Inclusive com soldados lá atrás, muito provavelmente por causa dos protestos e tudo mais, né? Nesse momento vamos tá tendo protestos em Commonwealth, porque vazou as informações sobre a Pamela Milton no jornal e tudo mais. E o pessoal tá sendo perseguido. Olha essa loucura, meu jovem. Vamos seguir, ó. E pro final. Muito legal o Negan falando aqui, pra você que não entendeu. O Mercer fala, tá, você quer ajudar a pessoa? Mas esse é meu trabalho. Aí o Negan fala, ah, tudo bem. Mas eu fui enviado pra cá do mesmo jeito. As tiradas do Negan, a forma como o Negan se destaca e sobrepõe nas cenas, até no mini teaser desse aqui. O cara destrói. Olha como o Negan vai se destacar nessa parte 3. Só que, claro, baseando aí nos quadrinhos da série, dá medo demais desse destaque grande do Negan. Filho, vamos continuar aqui a minha empolgação aqui. Tá sem limites. Olha como que segue o teaser, meu jovem. Começa, parou de novo. E mais uma cena que eu vi. Mais uma cena que eu tava do lado. No caso dessa cena, eu tava exatamente bem na esquerdinha ali. Se a câmera joga um pouquinho pra esquerda, me pega. Eu fui a única pessoa que conseguiu gravar e vazar essa cena em detalhes. No vídeo, contando spoilers desse trailer, eu vou falar do que que se trata, né, pra quem tá perdido. Mas já dá pra você ver de cara que eles foram rendidos, capturados. É parte da perseguição da comunidade contra essa galera. E bora continuar. Vamos lá. Olha, parou aqui. Um abraço. Um abraço forte, comovente, pesado, entre Rosita e Eugene. Dá uma olhada nisso aqui. Onde que eles estão? Parece muito ser uma igreja, justamente. Se você também ver meu vídeo de spoiler, você vai saber o que que se trata isso aqui. Mas é um momento que muito provavelmente agora eles estão em inflição. Sabem que tudo se ferrou, lascou tudo pra eles. Muito provavelmente a Rosita não pode ajudar nesse momento, porque ela tá como militar, como soldada. Rosita vai ser bem abordada em um dos episódios aí também próximos. Continuando aqui, ó. O épico parou de novo. Olha a cara do Aaron. Aaron assustado, tirando um pedaço aqui do zumbi. É como se o zumbi estivesse com um capuz, alguma coisa assim, sei lá. Será que é uma cena que ele achou que fosse encontrar uma pessoa quando ele vê tem um zumbi no lugar da pessoa? Tipo, coisas de Commonwealth, alguém tá desaparecido e ele encontra, na verdade, um zumbi ali. No caso é um zumbi bem degradado, tem muitos anos. Isso aqui não é um zumbi de uma pessoa que acabou de morrer. Mas enfim, essa cena é bem misteriosa e a gente segue pro ponto. O ponto, obviamente, que tá sendo o mais comentado desse trailer até agora. Por quê? Nas outras partes da temporada, principalmente a parte 2, as sugestões pequenininhas sobre CRM e Rick Grimes. Mas bem pequenas mesmo, como eu falei em vários vídeos. E agora isso nesse teaser. Olha aqui. Meu querido, parou. Olha essa cena. Olha essa cena. Darylzão com a Colt Python do Rick dando uma olhada, um detalhe nela. Não dá pra falar exatamente onde é essa cena, qual que é esse momento. Mas isso é claramente uma referência à produção no primeiro teaser, no primeiro visual dessa parte 3 já falando. Ó, não sei se você lembra, tem um personagem na série que chama Rick Grimes, então. Ó, só lembra. É, meu jovem. Por que que o Daryl vai estar com a Colt Python do Rick aqui do nada? No caso, quem usava ela antes era a Judith. Mas depois que eles entraram em Commonwealth, tem um tempão que a gente não vê essa Colt Python. A gente não sabe onde tava. Aparentemente ele vai recuperar de alguma forma e vai utilizar ela muito bem. Isso também eu quero falar pra vocês que é muito preocupante. Porque é um negócio do teaser dando uma ideia de que nessa parte 3 o Daryl vai assumir o posto de Rick. Cara que vai bater de frente com a liderança. E você sabe o que que acontece nos quadrinhos com o Rick que bate de frente com a liderança. Daryl desse jeito, pelo amor de Deus. Não tô falando que o Daryl morre no final. Mas eu te garanto com toda certeza absoluta que eles não lançaram essa imagem no teaser à toa. Isso aqui é referência sim. E a gente continua pro fechamento que é bem sombrio, ainda ressaltando o vilão que foi estabelecido na parte 2. Lance Hornsby. Dá uma olhada no nível do cara. Psicopatismo. Ó, tem sempre um jeito. Tem sempre um jeito de sair. Tem sempre uma saída. Sim, olha a cara. Olha o rosto do cara. O cara tá todo cheio de sangue. E meu querido, não é o mesmo cheio de sangue, a mesma sujeira do jeito que ele apareceu no episódio 16. Isso aqui é outro momento. Essa aqui é a imagem do último momento que ele aparece no episódio 16. Tá só com sangue nessa parte do rosto. Não são respingados, é um corte. Aqui ele tá de uma forma muito pior. Se é que ele matou alguém na loucura ou ferraram com ele na verdade e ele ainda tá num negócio de vingança. Eu falo pra vocês que essa segunda opção, Lance, vai se ferrar muito bem nessa parte 3. Mas ainda continua obcecado pelo poder por comandar as coisas. Você não tem noção do que está por vir. Eu digo pra você que tá assistindo. Você não tem noção. É um negócio muito incrível. Como eu falei, nessa quinta-feira, dia 14, você vai ter uma noção do que a produção está preparando pra parte 3. Tá bomba! É um negócio muito louco que eu já sei ter alguns meses. E tava esperando só um material da parte 3 sair pra eu marcar uma data pra contar pra vocês. Ativa a notificação, compartilha com os amigos que vocês vão ver. No geral, né, o teaser termina por aí, desse jeito. Ó, já com a logozinha da parte 3 agora. Não é bem uma logozinha da parte 3, mas fala que vai voltar no outono de 2022. Ainda não tem data específica, devem estar decidindo. Mas sim, agora eu quero dizer que tá bem melhor pra fazer uma previsão. Pelo que eu pesquisei, o outono dos Estados Unidos começa por volta do dia 23 de setembro. Então podemos esperar The Walking Dead ou pra última semana de setembro ou pras primeiras semanas de outubro. Tales of The Walking Dead deve estrear antes, que também tá muito empolgante. Logo eu vou trazer a análise. Fica ligado aqui no canal, que agora vai sair um vídeo muito louco de análise de muita coisa. Clica nesse like aqui, que vai me ajudar demais na divulgação. Se inscreve aí. Eu tô avisando, se inscreve. Porque eu sinceramente tô muito curioso pra ver a reação da galera quando eu contar o que eu tenho pra falar aqui. E é isso. No mais, logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!